Estamos nesse exato momento aqui na BR-343, onde a gente pode perceber aqui o horto florestal aqui da cidade, de Piripiri, pegando fogo. Há muita fumaça, você vê aí, o fogo pegando aí na vegetação já seca. A gente percebe, se aproximando mais ainda aqui no mato, que o fogo ainda tem atividade. Estamos agora aqui na BR-343, a BR que corta aqui a cidade de Piripiri. Já se encontra aqui em outro ponto. Presença de pessoas tentando apagar o fogo aqui, com galões d'água. A gente percebe que o fogo aqui, aqui no horto florestal dessa vez, é bem maior que da outra vez. Aqui a presença de crianças, os curiosos, e o fogo é muito grande. Aqui o ponto em que nós estamos nesse momento aqui, o calor é muito forte. E a gente vê se algo não for feito, se esse fogo não for interrompido. Pode acabar com a grande parte aqui da vegetação do horto florestal aqui da cidade. Pode acabar com a grande parte aqui da cidade.